Música Do livro do profeta Oseias, 14 Já li muitas vezes, porém nunca ministrei Versículo 5 Quantos encontraram? E digam graças a Deus Então passamos a ler Eu serei para Israel como orvalho Ele florescerá como lírio E espalhará as suas raízes como o Líbano Podeis assentar, por favor Há uma promessa de Deus para com o seu povo Uma promessa de restauração Aqui trata-se de perdão A uma nação que tinha desobedecido ao Senhor Deixado o verdadeiro amor Traído ao Deus de Israel É muito forte Quando a gente começa a ler o livro deste profeta Oseias Que trata-se de um amor incondicional De um amor verdadeiro De um amor que não desiste de nós Tipifica o grande amor de Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Que morreu na cruz do Calvário Por minha vida Por minha vida e por sua vida Que de maneira alguma Quer nos lançar fora Mas ao contrário Sempre está nos dando Uma oportunidade de recomeço Restauração Renovo Avivamento Comunhão Adoração Vigor Saúde Glória a Deus Aleluia Para sentir a presença dele E o que me chama a atenção Desse versículo Que o Senhor faz uma promessa Para Israel Uma promessa de restauração E diz Eu serei para Israel Para o meu povo escolhido Para a minha nação Como um orvalho E quando eu comecei a ler E comecei a pensar Como um orvalho Como Deus é detalhista Minucioso E como ele tem uma forma linda Única De falar com o seu povo Diante de tantas promessas O Senhor diz Eu vou visitar toda a nação O meu orvalho vai cair sobre vocês E quando a gente fala de orvalho Nós sabemos que é uma providência divina Para a conservação Para a conservação da vegetação Nas grandes áreas Até onde falta chuva Deus providencia para o seu povo Uma fonte De renovação espiritual Nesta noite Através do poder Do Espírito Santo Que nos foi dado Você pode glorificar Ao Senhor Se você for olhar o orvalho Ele é uma Umidade da atmosfera Que se condensa E se forma em Gotículas Pequenininhas Pequenininhas Mas o que são Gotículas Diante de um Grande Deus Que criou Todas as Coisas Do Deus Todo Poderoso Gotículas Que vem sobre a terra Certa feita Jó Faz uma pergunta Quem gera as gotas De orvalho Quem fez tudo No princípio A terra era sem forma E vazia E o Espírito Senhor Ele paira E vai sobre As águas Bastou uma palavra De Deus Haja E tudo Aconteceu Tudo já estava Ali Bastou Deus Falar E o que não existia Que eu não via Mas já existia Aconteceu A mesma coisa O Senhor Está falando Nesta noite Ao meu coração Que para este Tempo Para esta hora O Espírito Santo Descerá Sobre vós Sobre esta terra Sobre esta cidade Sobre esta igreja Sobre este estado Como orvalho 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 E o que é lindo É que o orvalho Ele cai Cada dia Pela manhã Ainda na madrugada, no silêncio, entenda o que Deus está falando a respeito deste ministério, desta igreja agora ao meu coração, ele está dizendo, eu vou fazer com que o meu Espírito Santo, que já habita em você, ele caia, caia sobre toda a terra, sobre todas as famílias, todos serão cheios do Espírito Santo de Deus, haverá benefícios, porque quando o orvalho cai, traz benefícios à natureza, e ela experimenta uma renovação diária, por isso que nesta noite o Senhor tem nos falado, é tempo de uma renovação diária, ninguém se alimenta em um culto, em um congresso, em um seminário, em uma conferência, renovação diária, secreto com Deus, busca com Deus, busca com Deus, lá na minha casa, lavando roupa, varrendo a casa, no meu serviço, dirigindo o meu carro, renovação diária, renovação diária, renovação diária, é o orvalho caindo sobre a minha vida, e quando eu venho para o culto, eu já não venho vazio, ao contrário, eu já venho cheio da presença de Deus, cheio da plenitude de Deus, o orvalho ele só não cai, quando há impedimento, se houver tempestade, ele não vai cair, mas quando tudo está calmo, sereno, tranquilo, quieto, e o Salmo 27, que o nosso irmão leu, particularmente eu gosto muito, que o versículo 14 diz, espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, espera, pois no Senhor, quando eu espero no Senhor, quando eu confio no Senhor, quando eu estou arraigada no Senhor, quando eu estou firmada no Senhor, quando eu estou alicerçada no Senhor, o orvalho cai, e eu tenho paz, 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 tranquilidade, eu estou aqui, mas a minha mente não está lá fora, eu estou aqui prestando o meu culto de celebração, o meu culto inteligente, o meu culto racional, e sei que enquanto estamos adorando a ele neste culto, ele está trabalhando, ele está agindo, ele está fazendo algo ao meu favor, quando você entender que o Espírito Santo vem como orvalho, para você ter quietude, tranquilidade, em todas as circunstâncias da sua vida, porque ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida equilibrada, porque estamos vivendo os dias de batalha espiritual, pelejas, guerras, e somente um crente que confia na promessa que ele fez, por mais que se levante as tempestades, por mais que venham as guerras, ele sabe, eu posso ter paz, eu posso dormir tranquilo, Deus está visitando a minha casa, Deus está visitando a minha terra, Deus está visitando a minha família, quando vivemos, quando vivemos uma vida na plenitude do Espírito de Deus, a luz de Cristo reflete na nossa vida, entendemos que somos luz de Deus, entendemos que somos luz de Deus, entendemos que a glória dele está sobre a nossa vida, eu serei para Israel como orvalho, e se ele está dizendo nesta noite, eu serei com a igreja de Blumenau, eu serei com o estado de Santa Catarina, não como um terremoto, mas como orvalho, porque tem gente que não aguenta terremoto, mas Deus será como orvalho, aos poucos todos serão impactados pela glória de Deus, aos poucos todos receberão do alto a virtude, aos poucos todos serão testemunhas do Senhor, e eu quero dizer nesta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que este orvalho vai invadir o seu casamento, a vida dos seus filhos, aonde não florescia, vai florescer para a glória do nome do Senhor, e ele diz que este orvalho vem como renovo, renovação, quem se chama renovo é o Senhor, é Ele quem te dá força, é Ele quem multiplica as suas forças, se chegamos aqui não foi por capacidade nossa, se Ele, o Senhor nos animou, nos fortaleceu, nos levantou, tocou no nosso coração, pegou pelas nossas mãos e disse, eu vou com você, eu tenho uma palavra ao seu coração, você vai chegar de um jeito, mas vai sair de outro, porque o meu nome é, meu nome é renovo, 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 você pode magnificar o nome do Senhor, Ele está falando, você vai florescer como lírio, aqui o Senhor está falando, há bênçãos, há beleza da bênção de Deus, reservada para este tempo, anote porque é uma palavra profética, há uma beleza reservada da parte de Deus para este tempo, uma beleza que vocês ainda não contemplaram, não é uma beleza terrena, não é uma beleza normal, mas é algo que vai vir do trono de Deus, para adornar, para enfeitar e para fazer cada família, cada crente sentir a presença do Espírito de Deus, você pode levantar a sua mão e glorificá-lo nesta noite, floresça, floresça, produza, cresça, prospere, porque o Senhor já dizia, no meu Espírito está caindo como orvalho, eu sinto a presença de Deus, o Espírito Santo está trazendo ao meu coração, o Salmo 133, que fala do Monte Hermon, e fala do Monte Hermon, e fala do Orvalho que abençoa, o que é lindo, que o Monte Hermon, um dos montes mais altos de Israel, parece que é quase 3 mil de altura, se não me engano, agora não recordo, mas lá em cima cai algo que se chama gotinha de orvalho, aí ele cai lá em cima e vai descendo em todo o Monte Hermon, engraçado que quem dá beleza ao monte é o Orvalho, é o Orvalho, é o Orvalho, é o Orvalho, não é o monte que é grande, é o Orvalho que dá vida, é o Orvalho que leva a vida, é o Orvalho que desce do Monte Hermon e vai levando vida, 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 vida a todo Israel, eu sinto tanto a presença de Deus aqui, pastor Nilton, porque com toda sinceridade da minha alma, Deus está dizendo, que sobre este monte, o Orvalho do Senhor, vai da vida, 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 o que vai fazer a diferença nesses últimos dias, vai ser o Orvalho que vai ser descido sobre este povo, sobre este estado, creia no poder da palavra de Deus, sabe porque muita gente não sente mais, a presença do Espírito Santo, porque a vida é uma tempestade, a vida é uma trovoada, a vida é espiritual, mas quando a sua vida espiritual está alinhada com os céus, você sente o gotejar do Orvalho, aí é onde você está, você sente a presença de Deus, e deixa eu falar mais algo que o Senhor está ministrando agora, no meu coração, meu querido pastor, minha querida pastora com todo respeito, você sabe o que é, Orvalho ser derramado na terra, gente começar a profetizar, ter dons espirituais, estou falando coisa de Deus, não estou falando meninice não, estou falando profeta de verdade, revelação, Deus vai descortinar, Deus vai descortinar os dons espirituais para este lugar, vai se cumprir o que aconteceu no Pentecoste, o Senhor disse, Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e quando é em Atos, no capítulo 1, que o Senhor está conversando com os discípulos, acerca dos negócios do reino, eles não estavam entendendo nada, Ele estava falando, reino, e os discípulos, terra, reino, e os discípulos, mente nas coisas terrenas, Ele, Senhor, Tu vai restaurar este tempo, eles estavam preocupados com o governo, e o Senhor diz, isso não me pertence, senão o Pai, mas vocês vão receber, virtude, do Espírito Santo, e vão ser minhas testemunhas, ou seja, o orvalho vai cair na terra, não se assuste com o que Deus vai fazer dentro desta cidade, Deus quer invadir ruas nesta cidade, Deus fala ao meu coração, haverá conquistas de almas dentro desta cidade, você será uma testemunha cheia do Espírito Santo de Deus, e o Senhor disse, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até, você sabe onde é o até, de Jesus? Eu estou fazendo uma pergunta a vocês, porque Deus está mandando, o Senhor tem ideia, o até, que Jesus tem? Não tem, pois Jesus manda lhe dizer, até, 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 que Ele vai colocar tudo no alinhamento, até, que Ele vai redirecionar tudo, até, que Ele vai trazer as mentes todas, voltadas para o reino, até, até, que todos sejam um, até, que todos vivam a plenitude do Espírito Santo de Deus, e quem não entrar nesse formato de Deus, vai ficar estressado, não vai saber o que fazer, porque Deus está falando, a história já começou a mudar, e eu vou mudar mais, 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 se você sente a presença dEle, o adore, porque Ele merece ser adorado, florescer, ainda diz mais, vai espalhar as suas raízes, como o Líbano, para espalhar raízes, irmãos, tem que estar arraigado, em Cristo, tem que estar firmado, você firma aqui, e as raízes vão se espalhar, até, 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 até onde Deus já determinou, levante a sua mão, e glorifique o nome do Senhor, raízes arraigadas, e edificadas neles, e confirmadas na fé, assim como você foi ensinado, assim como você está crescendo na fé, Deus está dizendo, eu estou firmando algo ao teu respeito, eu estou firmando algo ao teu respeito, e as raízes vão se espalhar, se espalhar, se espalhar, e vão se estender, ou seja, haverá uma multiplicação, ação, quem multiplica está aqui, querido, quem multiplica está aqui, quem multiplica está aqui, o dono do ouro, o dono da prata, o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre, quem multiplica está aqui, aquele que serve a multidão, que fica no deserto, cinco mil homens, fora mulheres e crianças, e de repente aparece alguém com cinco pães, e dois peixinhos, mas isso não é nada, não é nada para quem tem alguém, que derrama orvalho, houve multiplicação por causa dele, 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 e o Senhor está dizendo ao meu coração, haverá multiplicação, haverá crescimento, o bom cheiro de Cristo vai se espalhar, que se levante o inferno da maneira que quiser, mas as portas do inferno não prevalecerão, contra a igreja do Senhor, eu sinto a presença do Senhor neste lugar, você está vivificado como trigo, você vai ter crescimento interno, e o Senhor está falando, vai ter crescimento interno, ou seja, dentro de quatro paredes, vai ter crescimento interno, dentro dos departamentos, crescimento eterno, conhecimento, 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 estrutura, mas o Senhor também está dizendo, vai ter também, crescimento externo, externo, cresce aqui dentro, e cresce lá fora, cresce aqui dentro, e cresce lá fora, cresce aqui dentro, e cresce lá fora, como orvalho, eu serei para você, que chegou nesta noite, como orvalho, como está sua vida espiritual nesta noite, é noite de renovação, uma renovação pessoal, as promessas que Deus faz, anote na tábua do teu coração, é que terá um renovo, muito grande, muito grande, você não vai conseguir ficar fora da obra, você vai se alistar, ninguém vai bater mais na sua porta, nem passar um whatsapp, e nem te convidar para fazer nada, o Espírito Santo está dizendo, é noite de renovo, eu quero você no meu reino, eu quero você atuante, eu quero você trabalhando, eu quero você cheio da minha presença, eu quero que você produza, eu quero que o meu perfume te acompanhe, te acompanhe, te acompanhe, te acompanhe, te acompanhe, eu quero que através do seu ministério, haja multiplicação, multiplicação, eu quero que você seja vivificado, eu quero que você seja despertado, eu quero que você seja cheio da minha graça, cheio do meu Espírito, é necessário que nesta noite, você se desperte para entender, que como o orvalho, Deus vai fazer algo na sua vida, você crê nesta palavra, adore o nome do Senhor Jesus, crescimento, e eu quero orar, eu quero orar, sabe, quando o Senhor fez a promessa em Atos, que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, eles passam dez dias orando, capítulo dois, eles estavam todos reunidos, como nós estamos aqui, quando de repente, veio do alto um som, forte, veemente, impetuoso, imagina, isso acontecendo agora aqui dentro, imagina um som, um som, um som, que veio do alto, não é para matar ninguém, não é para assustar ninguém, é para vivificar, e veemente impetuoso, e encheu toda, 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 toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousavam na cabeça de cada um, e eles começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo, lhes concedia que falasse, todos, cheios, 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 lamandaragashurimikamanahai, alguém pensou que eles estavam bêbados, embriagados, mas Pedro se levanta com tanta autoridade, tão cheio da graça do Espírito Santo, que diz, varões, estes somes não estão embriagados, mas está se cumprindo a profecia do profeta Joel, e nos últimos dias, derramarei o meu Espírito, sobre toda a carne, fique em pé por favor, você que pode, eu vou fazer uma oração, multiplicação, renovo, arraigados, firmados, e o orvalho caindo, se tem alguém que não sente a presença de Deus, é porque a vida espiritual, está em tormento, mas nesta noite, Deus está no nosso meio, oranakamashurimandalamanagash, se você entendesse, a responsabilidade que foi colocada, sobre vós, e o Senhor está dizendo, é como orvalho, eu serei com vocês, como orvalho, em cada luta, em cada prova, em cada diversidade, vocês estarão cheios, na minha presença, eu acredito, que eu estou falando, como a igreja, que está aguardando, algo a mais, da parte de Deus, como a igreja, que está buscando, mais e mais, a plenitude, do Espírito, Santo, de Deus, diga Senhor, nesta noite, faz-me sentir, este orvalho, sobre a minha vida espiritual, se por acaso, tem alguém aqui, nesta noite, que espiritualmente, está tão fraco, que não consegue sentir, a presença de Deus, que está, numa resistência, tão grande, numa batalha, tão grande, que não consegue, liberar, o que Deus, merece, eu te convido, voluntariamente, que saia do seu lugar, e venha à frente, eu te convido, para você, vir chorar, na presença, dele, eu te convido, para você, experimentar, a caída, o gotejar, do ovário, porque a palavra, de Deus, diz, que é como, o orvalho, que goteja, deixa a palavra, de Deus, invadir o seu ser, o seu coração, e saia daqui, renovado, e saia daqui, e saia daqui, impactado, pela presença, de Deus, porque, tanta resistência, eu aguardo, mais alguém, eu aguardo, eu aguardo, mais alguém, eu aguardo, mais alguém, nome de Jesus, o Senhor está falando, eu estou fazendo promessa, de restauração espiritual, oh meu povo, eu serei como, o orvalho, na sua vida, porque, porque sois tão tímidos, se eu estou aqui, nesta noite, falando convosco, abra o teu coração, e deixe a glória, de Deus, fluir, na sua vida, eu serei como, o orvalho, para Santa Catarina, eu serei como, o orvalho, para as famílias, eu não entendo, como você consegue, ficar quieto, precisando, eu não entendo, oh Deus, faz esse povo entender, que o tempo, é tempo de orvalho, que o monte, irmão, será embelezado, devido ao orvalho, e deixa eu falar, essa palavra profética, quando eu estou falando, no monte, irmão, o Espírito Santo, está falando, ao meu coração, que esta convenção, como o monte, irmão, será embelezada, pelo orvalho, do Espírito, de Deus, imagina, que você está, nesse contexto, bíblico, imagina, que o teu ministério, a tua família, a tua esposa, os teus filhos, que o orvalho, descerá, sobre toda a família, sobre toda a casa, imagina, que haverá, saúde, recurso, crescimento, a glória, de Deus, a tecaba da gachoria, da lavaz, oh meu pastor, Newton, as vezes a gente fala, uma coisa, que a gente não quer falar, e a gente não programa, para falar, assim é o ministério, que Deus me confiou, mas o Senhor, diz ao meu coração, sobre a convenção, de vocês, que eu não posso, sair desta noite, sem falar isso, este monte, é amor, tão grande, tão grande, muitos, vão ter que olhar, e ver o orvalho, descendo, 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 é uma palavra profética, e este orvalho, vai levar, vegetação, para todos, eu tenho que concluir, com segurança, que o meu Deus, está revelando, este orvalho, que vai descer, sobre esta convenção, que Deus está dizendo, ao meu coração, vai levar a vida, para o estado, do sul, do sul, do sul, randai adai, que a mande, que me ouve, a fai, xarô, me de que me, eu como, na gacharada, cadai, erenai, e emenda, gachô, menai, se prepara homem, porque vai vir, algo a mais, para as tuas mãos, remiquindo, lobodúbias, rei da cama, da gacharada, e o monte, é um bom, será tão visitado, só por causa, das gotinhas, das gotinhas, de orvalho, eu sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto Deus, se você sente Deus, glorifique, exalte, enalteça, o nome dele, o grande monte, irmão, será visitado, pessoas, pessoas ficarão, impactadas, sem entender, como isso aconteceu, como isso aconteceu, são crentes, crianças, adolescentes, anciões, jovens, todos, cheios de orvalho, cheios do Espírito Santo, e a obra interna, crescendo, e a obra externa, crescendo, um novo projeto, que eu não sei o que é, eu não tenho nem noção, mas Deus me diz agora, um novo projeto, pastor, que não vai ficar só em Santa Catarina, mas que o Senhor vai levar, levar, e levar, andar a gachurinha de cada mazé, é teque, do que a mandou, me afaz, andou, vai levar, vai levar, e todos vão parar, adiante do monte, e vão ver as gotinhas caindo, a pastora Regina, imagina, imagina, saúde, chegando nos lares, casamentos, que estavam desfacelados, agora sendo unificados, filhos, que estavam abandonados, retornando a casa do pai, pessoas, que estavam frias, espiritualmente, agora estão fervorosas, no Espírito, sentindo a graça, de Deus, sentindo a graça, de Deus, sentindo a graça, de Deus, se você sente esta presença, você tem boca para adorar, você tem boca para glorificar, Deus marcou mais um encontro com você, tem que ter muita ousadia, para levar um projeto desse porte, que Deus diz ao meu coração, para juntar com homens, em homens, pastor, e dizer, vamos juntos, vamos nos unir, porque eu não quero só o Valho e Santa Catarina, Deus está te dando vida, e vai multiplicar seus anos de vida, para você contemplar a formosura, os feitos do Senhor, as sobras dele, ele diz, vim de contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, ele vai cessar as guerras, até o fim, quebra o arco, corta a lança, e queima o carro no fogo, e diz, aqui é Taivos, aqui é Taivos, aqui é Taivos, aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus, sinta o Orvalho de Deus, sinta o Orvalho de Deus, sinta o Orvalho de Deus, nós vamos orar, você que está aí atrás, se aproxime de uma pessoa, enquanto os pastores, vão orar por essas vidas, o pastor que está aqui, se aproxime de alguém, se aproxime, se aproxime, e comece a orar, comece a orar, enquanto eu preciso continuar, dando a palavra aqui, ore, porque eu tenho ainda a palavra, para o pastor Nilton, e para a pastora Regina, vai orando vocês aí, olha, vai orando, dando glória, vai orando, dando glória, olha Deus, o projeto, ele vai nascer aqui, ele vai nascer aqui, esse projeto vai nascer, ele vai nascer aqui, e o respeito, ele vai me cair em terra, ele nasce, ele vai, ele vai, ele vai partir o estado, vai partir, Deus, sabe, você é no meu coração, e o povo te manda, estou voltando, a essência da adoração, e a essência da adoração, e a essência da adoração, a essência da adoração, e a essência é a sua, a essência é a sua, a essência é a sua, não me perdoa, pelo que eu fiz dela, você pode glorificar a adoração, você pode glorificar a Deus, levante a sua mão, deixe o orvalho cair na sua vida, Senhor, nós estamos na tua presença, tua glória está aqui, eu sei que vidas estão sendo tocadas, quebrantadas, e a promessa que o Senhor faz a este povo, como orvalho eu vou descer em Santa Catarina, como orvalho eu vou descer em Blumenau, como orvalho eu vou descer na sua casa, e na sua vida, que esses crentes que estão aqui, e aqueles que estão nos assistindo pela internet, sejam tocados na autoridade do nome do Senhor Jesus, aonde tiver um enfermo, seja curado agora na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito depressivo, de angústia, de incredulidade, bata de retirada, e cada crente agora sinta, o gotejar do orvalho, caído sobre a sua vida, abre a tua boca, e deixe o Espírito de Deus te encher, você sente a presença de Deus, então abraça quem está do teu lado e diz, vai ser como orvalho, é isso, essa galera, Legenda Adriana Zanotto